Música Olha a guarda, isso aí, firme no chão, Carlos, firme no chão Olha a postura, Michel Isso, olha tudo bom Olha a guarda, na cabeça, bora aí, vamos aí, Lê Cinco braços, cinco braços, firme, forte, isso Vamos, Japinha, vamos, Japinha Aperta ele, olha pra ele Bora, José, vamos, José, Gabriel Vamos, Matheus, rápido, rápido A mais velocidade Vamos mais nozinho, bora, rápido Estica o braço, trabalha também com ele, também Trabalha na cabeça dele, também, reto Boventa, beleza, boventa Bora, bora, rápido Boa, ótimo, sim, essa pegada Bora, bora, rápido, rápido Bora, cabeça, isso É a volta à esquerda, capitão, é a volta à esquerda Boa Bora, rápido Tchau, tchau, tchau Tchau